Nós vamos agora rezar no mistério todos os dias, nós vamos rezar no mistério a Deus, nosso Pai, agradecendo todas as graças que nós recebemos da Senhora, a Senhora de Lourdes, Santo Bernadette, que sempre intercede pela nossa saúde. Hoje as crianças irão fazer, então se vocês desejarem, já vou colocar os paramentos, vou ficar aí na porta, por causa da transmissão e do som, mas aqueles que quiserem ficar perto da Santa, não tem problema, pode ficar. E logo em seguida, terminado esta oração, se vocês quiserem acompanhar a Lourdes aqui também, porque a gente vai estar aqui na tela, rezaram aqui, tudo bem, tem problema. Nós vamos sair e entrar pela porta ali, os ministros vão estar com as velas acesas, se por acaso você não trouxe vela, não tem problema. Tem umas velinhas que eu vou entregar para vocês, e vocês acendam as velas, porque nesse momento que a gente chegar ali, aí nós vamos fazer a bênção das velas. Essas velas que estão aqui, já serão as velas que nós usaremos amanhã, que é o dia de São Brás. Por isso que está com essa estola vermelha, porque São Brás foi um risco e moveu o marco. E toda a cor do marco, é a cor do sangue de Cristo que lavou a vida dele, que nos salvou, e a nossa vida também. Essas velas vocês usarão nas suas orações. E as velas que ficarão na igreja, também serão usadas nas nossas orações. Então, começamos hoje o penário, e vamos até o dia 10. Dia 11. Aqueles que têm mais de 60 anos, podem receber a unção dos enfermos, logo depois da terça final. E aquelas que estão em tratamento de saúde, também podem receber. Nesse dia, se você toma o remédio, se quiser trazê-lo para a bênção, também daremos, por terçação de nossas fortes lourdes, a bênção para os remédios, dia 11. Mas nesses dias todos, você reze e agradeça a Deus, pela saúde sua, da sua família, da saúde física e espiritual, que nós temos com a intercessão, de Nossa Senhora, de Deus. Não se esqueçam disso. O Vinícius, com a Épera, estão todos os sábados, reunindo aqui, adolescentes e jovens, que você tem lá em sua casa, passa a mandá-los. Eles estão com o grupo animado, aqui, às 4 horas da tarde, sempre os sábados. Você falou, lá no livro, também, Força Jovem de Cristo. Força Jovem de Cristo. Então, o nome desse grupo, Força Jovem de Cristo. É um momento bom, para escutar a palavra de Deus, para conviver, e esperamos que essa palavra, anunciada aos homens, possa também ajudar-nos. Hoje, esses dias todos, o dízimo, a pastoral do dízimo, estará bebendo salgadinhos, você pode adquiri-los, logo após a bênção final, aqui no Rio de Janeiro, e poderá ajudar, sim, as atividades, nessa pastoral, e ter algumas coisas, a implementar, a colocar, para tocar adiante, a vida dessa pastoral. Então, você pode adquirir os salgadinhos, por lá, no Rio de Janeiro. Todos esses dias, no Rio de Janeiro, nós teremos os salgadinhos lá. Irmãos, já traga na sua memória, a sua intenção, para esse dia, que nós vamos rezar, a Nossa Senhora do Domingos. Se você quiser, mudar o mistério lá fora, você pode fazer, e perguntar, como se desejar. Se quiser, se manter, e beijo, também basta voltar, aos seus olhos, para aquele lado, que é lá, nós estaremos, com as crianças, rezando, em favor, de todos, os nossos enfermos, e em favor, da nossa saúde. Depois de amanhã, duas velhas, dessas, vamos manter as cestas, para lembrar, que, a oração, da igreja, será sempre, constante, em favor, daqueles, que estão hospitalizados, e também, em casa.